O INSS tem prazo de 10 dias úteis para implantar auxílio reclusão para menino que é dependente do pai preso. A turma regional suplementar do Paraná do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, é o TRF4, compreende os estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Negou um recurso do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e manteve a decisão liminar que determinou a implantação de auxílio reclusão para um garoto de 5 anos de idade, morador de Matelândia, no Paraná, dependente economicamente do pai que atualmente está preso. O julgamento foi proferido por unanimidade em sessão virtual realizada na última semana, no dia 11 de novembro. Neste caso, o TRF não aceitou o recurso do INSS e manteve a decisão que o INSS precisa pagar esse auxílio reclusão a essa criança de 5 anos porque o pai está preso. Na maioria dos casos, essas decisões costumam ser copiadas ou seguidas por outros TRFs. Então, pode-se criar aí jurisprudência ou precedente que a gente fala. Os juristas dizem que uma decisão assim, muitas vezes ou na sua maioria, serve como base para outras decisões em todo o país. E quando não são, há a turma de unificação nacional que pode resolver tudo isso. O INSS tem o prazo de 10 dias úteis a partir da decisão do colegiado, ou seja, do TRF, para implementar o benefício sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 em caso de descumprimento. Em agosto do ano passado, a criança representada pela sua mãe ajuizou a ação contra a autarquia previdenciária, contra o INSS, pleiteando a concessão do auxílio reclusão, inclusive com pedido de tutela de urgência. Nesse caso, foi dito ao TRF que essa criança não tem como se manter, e nem a mãe também tem condições de manter esta criança de 5 anos de idade. No processo, foi alegado que o pai do autor foi recolhido à prisão em julho de 2019, e que a mãe estava desempregada, sendo necessária a ajuda do benefício para prover o sustento do menor. O auxílio reclusão é devido para aqueles que, por conta de encarceramento, ficaram sem a renda mensal do segurado que os sustenta. O INSS entrou com o recurso, e agora o TRF 4, que abrange os Estados do Sul, deu causa-ganha à criança, ou seja, não aceitou o recurso do INSS, e deu 10 dias úteis de prazo ao INSS para começar a pagar esse auxílio reclusão para essa criança de 5 anos de idade. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é terça-feira, dia 17 de novembro de 2020. Muito obrigado a todos.